Pô, Beruco, eu tenho muita coisa pra te perguntar, cara. Fiz até umas anotações aqui. Tá preparado? Eu, na verdade, não sei o que você vai me perguntar. Eu posso perguntar tanta coisa, porque eu te conheço, né, cara? Sim, espero que eu consiga responder. Primeiramente, cara, eu gostaria de agradecer você por ter aceito a entrevista. Fazia tempo que eu queria, tipo, conversar com você, trocar umas ideias, tal. A gente conversou por mensagem outro dia, né, tal. Mas eu queria, tipo, assim, trocando, olhando no olho é diferente, né? Porque eu acho que faz bastante tempo que a gente não se fala. Faz muitos anos, né? Anos, anos, anos. Anos eu vou falar, sim. Mais de dez anos. Mais, mais de dez. Sim, eu acho que eu lembro a última vez que a gente se viu. que foi... A gente tava, acho que, ali na frente da casa do Serginho. Aí tava conversando eu, você, o James. Agora eu não lembro quem mais tava. Mas eu lembro que a gente tá... Pode ser, pode ser. Eu acho que sim. Foi meio que quando a gente terminou o terceiro colegial, a gente se reuniu ali por um acaso, trocou uma ideia e depois nunca mais nos falamos. faz um tempo, cara. Puxa... Faz muito tempo. Tipo, eu tive que pedir o histórico escolar e a gente se formou em 2005. Foi em 2005. Então isso aí deve ter ocorrido em 2006. Eu não sei se você tava pra cá quando meu pai faleceu. Não sei se você se lembra. Eu lembro que o seu pai faleceu, mas eu vim pra Irlanda em 2013. Quando foi que ele faleceu? Ele faleceu em 2005. Ah, então eu estava aí. Em julho de 2005. Sim. Mas eu acho que deve ter sido um dos últimos encontros, porque logo eu me mudei do Jardim Alvorada, fui trabalhar numa empresa metalúrgica, e depois... É, eu queria perguntar umas coisas assim, mas vamos com calma. Vamos por partes. Então, Thiago Birouco, eu lembro da primeira vez que eu vi você. Você me viu a primeira vez? É, eu lembro. Eu não sei se você lembra de mim. Talvez você deve ter alguma imagem. Mas a imagem que eu tenho sua, eu não sei se isso vai ser tipo de expor, mas depois você me fala. Vamos lá. Era que você tava indo pra escola sendo arrastado. Você lembra disso? É, isso no segundo ano, mas não é o segundo ano colegial. Deve ser o segundo ano... Segunda série. Segunda série. Isso. Sua mãe, não, e você, não. Eu falei, nossa, cara, esse cara é muito louco. Tem que ser amigo dele, né? Porque se ele tá na escola assim, alguma coisa tem. Aí logo, eu acho, tipo, nos anos seguintes, a gente se encontrou na terceira série, certo? Isso, professora Cleuza, né? Professora Cleuza Gionco. Sim. E você lembra dessa época? O que você lembra dessa época? Lembro. Ah, eu lembro que era um período em que nós começamos a fazer teatro. Sim, eu queria falar sobre isso. Nós tínhamos um grupo de teatro, inclusive, eu poderia citar o nome dos amigos, dos nossos amigos que estavam naquele período, mas você era um deles, né? e estava com a gente nas peças que nós fazíamos. Para além disso, eu me lembro que a gente foi constituindo uma amizade, né? Aquele grupo da escola, eu acho, talvez eu não saiba nominar todo mundo, mas eu lembro de todo mundo. E lembro que ali a gente começou a fortalecer uma amizade, né? Era uma sala grande, acho que talvez uns 40 alunos, mais ou menos, né? E vou ser sincero para você, daqueles alunos são poucos os que eu vejo hoje, né? Eu tenho pouquíssimo contato, mesmo morando aqui na cidade de Nova Odessa, próximo à cidade de Americana, que era o local onde nós estávamos. Mas eu me lembro dessa cena, eu tinha bastante dificuldade para ir para a escola, não gostava de estudar, na segunda série, e foi muito difícil para os meus pais, né? Hoje eu sou pai, então espero que... A minha filha não dá esse trabalho, ela adora ir para a escola, na verdade ela até chora, ela chora, porque ela não vê o momento de voltar para a escola e agora está difícil por conta da pandemia. A minha filha tem 7 anos, aos 5 anos de idade ela já sabia ler e escrever. Eu tenho uma filha, eu tenho um enteado e eu tenho um menininho de 6 meses, que está no estado de Santa Catarina com a minha esposa. Parabéns. Obrigado. Mas eu dei um trabalho para os meus pais aí, e só engrenei mesmo a partir do terceiro ano, que é esse período que você está falando aí, do grupo de teatro que nós tínhamos. E era muito bacana esse grupo de teatro, era muito legal, né? A gente apresentava para a escola inteira, estávamos no terceiro ano e apresentávamos as nossas peças para a escola toda. Foi um período bacana. Foi, cara. Nossa, eu lembro disso. Obrigado pela lembrança, inclusive. Será que a escola ainda possui alguns arquivos, não sei, vídeos, fotos? Eu acho que sim, acho que deve ter sim. Inclusive, há muitos anos, e digo novamente na mesma esteira, talvez há uns 15 anos atrás, 15 ou 20 anos, eu me recordo de ter tido acesso a algumas fotos. Eu não me lembro se foi algum amigo que me deu, que me entregou. Também não sei onde elas estão, devem estar guardadas. Mas devia ser, acho que o pessoal falava negativo, né? Não sei se é o negativo, devia ser alguma cópia de algo que tem lá na escola, né? A maestra Germano Benencassi no bairro Jardim Alvorada. Deve ter arquivo, registro disso sim. Legal, cara. Porque depois eu acho que eu vou atrás que quem sabe dá pra pôr aqui e aí dá pra ilustrar melhor o vídeo. Eu acho que dê sim. Talvez eu possa dar uma força nesse sentido. Eu dou um pulo lá na escola, falo da nossa conversa e vejo se a gente consegue. Sim, seria legal. Mas se não der, sem problemas também. Não, é uma correria, mas a gente se organiza. Sim. E, Beroco, eu não falei ainda, mas você poderia se apresentar? Tipo, já tá meio que no meio da conversa, mas fala aí quem você é, qual que é o seu nome, sua idade, de onde você veio. Qual é que é a sua? Meu nome é Thiago Beroco, né? Eu nasci, cresci e me criei no município de Americana, mais especificamente num bairro de periferia da cidade ao qual eu te conheci, que é o bairro Jardim Alvorada. Me desenvolvi, acho que me desenvolvi com essa questão do teatro, né? Hoje eu não faço mais, nunca mais apresentei nenhuma peça, mas o teatro me ajudou muito, os professores da época, depois eu fui fazer curso de teatro, etc. Atuei como como metalúrgico e como metalúrgico eu conheci o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região e também, mais ou menos, um pouco antes, o Partido dos Trabalhadores, né? Eu participei de Grêmio Estudantil, talvez você se lembre, a participação no teatro, no Grêmio Estudantil, a proximidade com o Partido dos Trabalhadores e depois num outro momento, né? Eu acho que devia estar com 19, 20 anos, quando eu fui para a empresa e conheci o Sindicato dos Metalúrgicos, isso ajudou a moldar alguns dos meus princípios, né? De defesa da classe trabalhadora e a entender, por exemplo, que nós vivemos numa sociedade muito injusta, muito excludente. Eu passei também por alguns movimentos de igreja, que era pastoral da juventude, que à época era muito ligada às comunidades eclesiais de base, próxima à teologia da libertação, né? Que faz uma leitura da Bíblia em que ela diz que Jesus, por exemplo, veio para lutar pelos pobres e que ele morreu, por exemplo, morreu, inclusive, por conta de ter questionado as estruturas do seu tempo. Esses espaços em que eu tive contato fizeram com que eu tomasse uma decisão de que não apenas era necessário lutar no chão de fábrica por melhores condições para os meus companheiros, mas que eu precisava também estudar para ajudá-los. Foi quando, então, eu defini fazer o curso de Direito. Me formei em 2012, comecei a atuar como advogado na área trabalhista, num primeiro momento no Sindicato dos Vestuários, depois eu atuei também junto ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e, posteriormente, o Sindicato dos Metalúrgicos me convidou para atuar junto com eles, onde eu estou até hoje. É uma grande satisfação poder advogar para a categoria ao qual eu pertenci por mais de dez anos. Então, quem é o Tiago Berocco? O Tiago Berocco é um advogado trabalhista que tem como objetivo lutar o máximo possível para tentar melhorar as condições de vida do nosso povo, da classe trabalhadora e que veio desse meio, que foi trabalhador, que é ainda um trabalhador e que espera, na medida do possível, com a ajuda dos amigos, com as lutas que nós fazemos, melhorar as condições de vida do nosso povo. Eu me definiria dessa forma, talvez alguém pudesse me definir diferente, mas eu falaria com o Tiago Berocco, é isso que eu expus aqui. Muito bem, mano, legal, gostei. Eu lembro que você, dessa época que você estava entrando no sindicato, eu acho que você trabalhava numa empresa, numa firma de ser amacheiro, um negócio assim? Isso. É esse o nome? É, é esse o nome. É uma das funções de uma empresa, a metalúrgica, a metalurgia, ela tem vários ramos. Então, um dos ramos da metalurgia seria o processo de fundição, que é aquele processo onde você derrete o metal, o metal entra dentro de algum molde e vira a peça que a empresa produz. No meu caso, eu trabalhava numa empresa metalúrgica que se chama ainda, KS Bombas, ali próximo ao Jardim Alvorada, ela produz bombas hidráulicas para Petrobras. E esse processo de produção passa pela fundição. Para que a fundição ocorra, é preciso fazer um macho. O macho vai dentro do molde. Então, há uma folga entre o macho e o molde que é onde o metal vai correr. Eu fazia um macho de areia. Eu pegava areia, colocava dentro de umas caixinhas, essa areia misturada com alguns produtos químicos, a resina e o catalisador. Aí vira aquele macho de areia e esse macho depois é levado para um outro setor. Eu trabalhava, então, no setor de macharia. Quando eu comecei a atuar junto com o sindicato, e para isso o sindicato pediu para que eu entrasse na SIPA, porque senão eu seria mandado embora, eu entrei na SIPA e ganhei todas as eleições a partir daquele momento. comecei também a lutar por melhores condições de trabalho, porque o ambiente de uma fundição é muito hostil e um membro da SIPA tem por obrigação zelar pela saúde e segurança no ambiente de trabalho. Como a gente começou a lutar muito por isso, eu comecei a incomodar bastante. E essa luta, ela acontecia com o aval do sindicato, o sindicato me orientava. Ali no sindicato eu fiz muito curso, vários cursos de formação para aprender como atuar dentro das comissões internas de prevenção de acidente, que é a SIPA. Então, a empresa, numa situação de represália, ela me tirou da macharia, que era um serviço relativamente leve, e me colocou para trabalhar no corte de canal. O corte de canal já é um serviço mais bruto em que você usa marreta e lixadeira. É um serviço pesado, imagine, uma marreta de quase 20 quilos para um menino que não tinha nem 20 anos de idade. Um equipamento que nós chamamos de lixadeira, um equipamento grande com disco, um serviço extremamente perigoso. Então, nós conseguimos driblar aquilo ali e depois eu passei para o setor de jateamento de peças. E ali, fui, fui, fui até eu me formar e acabei saindo da empresa. Nem sei se eu me alonguei aqui nessa... Não, cara. Hoje o dia é seu, eu quero ouvir você, entendeu? E eu quero saber bastante. É, eu me formei e ali eu saí da empresa. Eu saí, mas eu não saí para advogar. Eu havia me formado e recebi um convite, como eu estava no PT, eu recebi um convite para trabalhar no mandato de um deputado federal. Ele tinha acabado de assumir o mandato, deputado do PT, e eu fui trabalhar com ele como assessor parlamentar. Como ele não ganhou as eleições, eu acabei tendo que advogar e aí o meu primeiro emprego como advogado foi junto ao sindicato dos trabalhadores do vestuário, como eu falei aqui. Legal, cara. Muito bom. E você acha que isso... Você acha que a política em si é um meio para você tentar ajudar a população em massa ou é tipo um meio onde você se deu bem com o trabalho e tipo, é isso? Ou tem um propósito maior? Eu costumo dizer que a política, na verdade, nem sou eu quem diz, né? A política, ela é tudo. Posso não gostar da política, mas é ela quem vai definir a quantidade de empregos existentes num país, ela que vai definir o preço do arroz, do feijão, do aluguel, é ela quem vai definir a qualidade do estudo. Então, estar no ambiente político, eu acho que é um dever de todo cidadão. E ainda, inclusive, se a gente faz uma análise dos tempos históricos, lá na Grécia Antiga, você tinha as pessoas que iam até a polis para discutir os problemas da cidade, né? Aquelas pessoas que iam até a polis fazer essa discussão eram chamadas de politikós, né? Agora, aquelas que se ausentavam das discussões dos problemas da cidade eram chamadas de idiotós. Então, a gente pega, mais ou menos, a origem das palavras e o que elas significam. Política, política, não é aquilo que acontece no período de eleição. um ato político é aquilo que envolve a vida das pessoas. Quando eu, trabalhador, brigo para aumentar o meu salário junto com os meus companheiros, infelizmente, às vezes, é necessário fazer um movimento grevista, é necessário parar a fábrica porque o patrão não vai aumentar o salário deliberadamente, isso é um movimento político, né? Quando a gente organiza, quando os estudantes se mobilizam para uma melhor condição de estudo ou para que haja a isenção do custo do transporte público para que ele possa ir para a escola porque estudante geralmente não tem renda, isso é um movimento político. Então, quando as pessoas num bairro pedem para que os espaços públicos sejam melhor cuidados ou quando as pessoas se organizam e tentam um local de moradia porque está todo mundo pagando aluguel e vê que tem vários espaços ociosos que elas poderiam ocupar, tudo isso é política, né? O dia das eleições, a disputa eleitoral, ela é, na verdade, o auge da democracia representativa, né? Ali nós só vamos escolher as pessoas que nós queremos que estejam no governo, mas não significa que são eles que fazem política. Todo ato que envolve a vida das pessoas é um ato político. Então, quando você me pergunta, você entrou na política porque você pretende crescer, porque é uma forma de você conseguir sobreviver, etc., ou é um algo maior? Com certeza é um algo muito maior do que isso, né? É a tentativa de melhorar as condições de vida das pessoas. Agora, é óbvio que, como eu sempre estive inserido nesses espaços, eu fui me desenvolvendo nesses espaços, né? Então, é por óbvio que eu trabalhe nos sindicatos, que é o local por excelência, né? De defesa da classe trabalhadora. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu soube responder a pergunta, mas eu acho que a política, ela é extremamente importante. Goste eu ou não, né? Goste eu ou não. Tem um poema do Bertolt de Brest, que ele é um pouco, né, incisivo, até recomendo, que é o analfabeto político, né? Quem tiver a oportunidade de ler o analfabeto político do Bertolt de Brest, vale muito a pena. Boa. Fala um pouco disso que nós estamos conversando aqui. Você sabe um trechinho? Ah, eu sei, só que ele é um pouco, ele é agressivo, né? Ele fala assim, que o... Ele fala que o pior analfabeto é o analfabeto político, que se orgulha em dizer que não gosta de política, né? Ele estufa o peito e diz eu odeio política. Aí o Bertolt de Brest fala, né? Não sabe o ignorante que o preço do aluguel, do feijão, do arroz, tem a ver com a política, né? Ele ajuda nessa reflexão. Há vários poemas nesse sentido, né? Sim, legal. Um poema também que eu gosto muito, que ajuda a gente a entender o papel dos trabalhadores, o papel da classe trabalhadora, é o operário em construção, que fala que, de repente, o trabalhador vai entendendo que tudo que existe, tudo, tudo, né? Seja um quadro, uma estante, a mesa, o carro, o computador, tudo que existe, quem faz era ele, que era um operário. Tudo que existe no mundo, quem produz são os trabalhadores. E nós não temos nada daquilo, ou uma parte muito pequena daquilo que nós produzimos. ajuda o trabalhador a começar a compreender a sua importância e qual é a importância que o patrão dá para ele em relação àquilo que ele produz, né? Quanto ele produz e quanto que... Daquilo que ele faz, qual é a retribuição? Esse poema, ele me ajudou muito durante muito tempo. Se eu não me engano, do Vinícius de Moraes. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Se alguém colocar aí o operário em construção, vai provavelmente sentir algo muito profundo, porque o poema, ele é profundo. Legal, cara. Isso é política, né? Esse poema é um poema político. É bem louco. Eu, tipo, tenho me interessado por política com mais afinco nos últimos, acho que, quatro, cinco anos. Mas antes, eu era, tipo, desse cara também que os caras, tipo, só estão roubando aí e a gente fica aqui, tipo, seguindo eles. Mas se a gente não fazer, não cobrar ou tentar fazer política todos os dias, nunca vai mudar, né? Tipo, tentar, tipo, agir lá mais local, talvez. Tipo, olhar mais para os vizinhos. Porque só assim, tipo, se juntando com os nossos semelhantes que a gente vai conseguir, tipo, ter uma vida melhor. Independentemente se eles vão fazer para a gente ou não, né? Não sei. Exatamente. Exatamente. não tem, não existe possibilidade de mudança se as pessoas não se organizarem e não conversarem sobre os problemas. E essa conversa sobre os problemas é isso que você disse, é o ato político. A política, ela não é aquilo que acontece em Brasília, aqui no Brasil, né? ou nas prefeituras, nos governos estaduais, federais. Não. A política é muito mais do que isso. A simples conversa, como você disse, é um ato político e essas conversas podem mudar muita coisa. A partir dessas pequenas reflexões que as grandes mudanças acontecem. Foi assim ao longo da história. Total. E o que você acha da Revolução Industrial? Tipo, que hoje a gente já está, tipo, teve o início e hoje, tipo, a gente já está, tipo, questionando ela e, tipo, tentando mudar uma parte, assim, mais da sustentabilidade e tal. O que você acha disso? Eu não sou estudioso do assunto, Wilbert, mas a Revolução Industrial, ela muda radicalmente a vida do povo no mundo todo. No final do século XVIII, você tem lá o surgimento das primeiras máquinas, as máquinas a vapor, o surgimento da energia elétrica e você tem um período de transição de um período feudal para aquele sistema que é o sistema capitalista. A princípio, a ideia, quando surgem as primeiras máquinas, pelo menos para aqueles que eram donos das máquinas, é que a vida da população ia mudar para melhor, porque as pessoas iam ter mais tempo. Eu agora não vou mais precisar fazer nada de forma manual. A máquina fará isso para mim e por mim e eu terei mais tempo. O problema é que as máquinas, elas tiraram o emprego, o ofício dos trabalhadores e fizeram com que eles fossem obrigados a vender a sua força de trabalho para o dono das máquinas. Então, naquele primeiro momento, o cara que era dono dos meios de produção deixou de ser e passou a viver para um salário. Ele não tinha que receber um salário, ele era dono dos meios de produção. Com a Revolução Industrial, ele deixa de ser esse dono e tem que trabalhar para um patrão. E as condições de vida da população naquele período, principalmente na Inglaterra, que é o local onde estoura a Revolução Industrial, a vida dele passa a ser muito precária. Nós temos aí relatos, estudos, vários textos falando que a estimativa de vida de um operário durante a Revolução Industrial era de até 21, 22 anos, porque as condições de vida eram muito precárias, famílias inteiras vivendo em um ou dois cômodos, condições insalubres dentro de casa e na fábrica. A Revolução Industrial, aí você tem também relatos de vários movimentos de trabalhadores que se organizavam para quebrar as máquinas, o movimento de quebra-máquinas que foi chamado. Os ludistas, por exemplo, eram um deles. O movimento da sabotagem era outro. O cara tinha um tamão que chamava sabor e eles jogavam esse sabor na engrenagem das máquinas para as máquinas quebrarem. Foi chamado de movimento de sabotagem. Daí que vem a palavra, então. Legal. É daí que vem a palavra a sabotagem. Por que disso? Porque as condições de vida pioraram. E é também a partir desses movimentos que vão surgir os primeiros movimentos sindicais. É daí que surge o sindicato, a organização dos trabalhadores. E é daí também destas organizações que surgem as primeiras leis de proteção aos trabalhadores. Então, se eu trabalhava 18 horas, o sindicato, que é a organização dos trabalhadores, consegue. Eles obtêm a conquista de trabalhar 12 horas até que a gente consiga chegar em 8 horas diária. O 1º de maio, por exemplo, que é o dia do trabalho, dia do trabalhador e não o dia do trabalho, é um dia que se comemora a luta dos trabalhadores e a principal luta é a redução da jornada de trabalho. Então, várias leis vão surgindo em razão da organização. e o desenvolvimento industrial ele não para. A cada ano que, conforme os anos vão passando, vai aumentando o desenvolvimento tecnológico. Ao passo que, hoje, nós estamos numa situação em que, por exemplo, eu não preciso mais ir ao escritório para trabalhar, eu consigo trabalhar na minha casa. Você tem uma situação, inclusive, de desemprego que é gerado por esse desenvolvimento da tecnologia. Por exemplo, você pega um caixa eletrônico. Antigamente, você tinha, na década de 80, nos bancos, muitos, muitos funcionários, muitos atendentes. Um caixa eletrônico substituiu uma grande maioria. Uma agência de um banco aqui em Nova Odessa, por exemplo, já não tem mais caixa. Agora, é só caixa eletrônica. Não tem caixa, não tem um atendente que você vai lá. Você não deposita mais o dinheiro. Você vai fazer tudo no caixa eletrônico. Então, assim, sem falar também, você falou da questão ambiental, que esse desenvolvimento desenfreado do sistema capitalista, que é um sistema de acumulação e não de divisão de riquezas, um sistema predatório em que não há preocupação com o bem-estar das pessoas, não há preocupação com o meio ambiente, não há preocupação com a vida em geral, ele vai exaurir a vida na Terra. pode ser que um dia a gente chegue num momento em que não hajam mais recursos. Então, nós já temos um desemprego desenfreado, porque o desenvolvimento das tecnologias propiciam isso, e nós temos também, hoje, uma situação de vida no planeta que corre um grande perigo. Eu acredito que os donos do capital, aqueles que detêm um grande poder, precisam repensar. Agora, a história já provou também que eles, por si só, não vão repensar sozinhos. Então, é necessária uma pressão da nossa parte, uma pressão por parte dos trabalhadores e uma pressão por parte da sociedade. Bom, mais uma vez, é isso. Como eu disse, eu não sou estudioso do tema, dessa questão da revolução industrial, etc., mas é uma visão singela que eu tenho sobre o assunto. Sim, deu uma boa resumida. Legal. Eu queria falar algumas coisas sobre educação. Eu venho estudando algumas coisas sobre... Eu não sei se você já ouviu falar sobre permacultura. Desculpa, como? Permacultura. Não, não ouvi. A primeira vez que eu estou ouvindo é agora. Tudo bem. Sobre... Permacultura é como se fosse uma filosofia que eles... é um sistema holístico onde eles ensinam de uma forma... De uma forma que você possa viver de uma forma sustentável e que, tipo, um complementa o outro. Em todas as áreas. Mas o que eu queria aprofundar, isso é só, tipo, a cabeça do tópico. O que eu queria falar é sobre, tipo... Eu lembro que na época da escola a gente teve um ensino bem precário, né? Tipo, ali na nossa época eu acho que a gente não deu sorte porque a gente faltava muitos professores e, tipo... Era, tipo... E uma coisa que eu sempre me questionei, tipo, eram uns 40 alunos na sala. Cada aluno já é provado isso, cada aluno aprende de uma forma e que, tipo, o método que era usado com a gente era, tipo, os métodos militares, né? Que, tipo, desde a época que os militares estavam no comando eles só mantiveram o mesmo sistema. E eu sempre me questionei, assim, tipo, que algumas matérias eu tinha, tipo, muitas dificuldades, tipo, matemática, física, química. E eu fico pensando que se fosse ensinado talvez de uma maneira mais lúdica, ou de uma maneira diferente, outros alunos poderiam aprender também. Aí, esses métodos que eu queria falar vêm do construtivismo. Você já ouviu falar do construtivismo? Sim, sim. Não tenho grandes conhecimentos sobre o tema, mas sim, sobre o construtivismo, sim. Sim. Então, quando você está falando sobre construtivismo, ele fala do professor mais numa função de ser um mediador. tipo, uma pessoa que vai estar lá que vai te incentivar a pesquisar, tipo, ao seu próprio projeto. E, tipo, hoje em dia, a gente vê várias discussões, tipo, ah, precisa melhorar a educação, precisa, tipo, pôr mais professores, mas ninguém, tipo, fala um questionamento real mesmo de o que está sendo ensinado, se ele está funcionando ou não e quais são as opções se a gente quiser mudar, entendeu? Uma dessas opções que eu vejo é o construtivismo, porque ele trabalha nisso. Eu sei que, tipo, os novos professores de hoje, eles já estão tendo, tipo, um ensinamento diferente do que dos professores das antigas. Tipo, eles já têm essa mentalidade que eles são mais um mediador e tal, mas eu não vejo isso tão forte. Você poderia falar um pouco sobre isso? O que você acha? Silbert, a visão que eu tenho da educação, a primeira delas, né, que eu sempre coloco, na posição que eu estou hoje, não poderia ser diferente. A educação de qualidade, ela passa, num primeiro momento, pela valorização dos professores. E hoje, o nosso país, na grande maioria dos estados, principalmente no estado de São Paulo, o que nós temos são professores em que a situação é precária, a situação do salário, condições para que eles possam dar aula e uma série de outras questões. Se eu não tenho um professor aqui, é muito difícil você encontrar na rede pública, no estado de São Paulo, acho que nenhum. Por exemplo, um professor com salário, um professor que ganha 10 salários mínimos. Aqui no país, não há essa valorização. Ao passo que, em outros países, eu não sei como é aí na Irlanda, mas o professor, ele é visto de outra forma e com muito mais respeito pelo governo. Eu acho que, no máximo, na grande maioria dos estados, se o professor estiver ganhando três salários mínimos, o professor da rede pública de ensino, é muito. Talvez, assim, R$ 4 mil seja o auge que um professor consiga ganhar hoje, trabalhando manhã, tarde e noite, sem parar, sem descanso. E o custo de vida aqui é altíssimo. Eu não teria como não polemizar e dizer, por exemplo, que o governo, que nós tivemos no estado de São Paulo há muitos anos, somente prejudicou os professores, os trabalhadores dessa área. Então, a valorização do professor é o primeiro passo, porque como é que você vai ter na sala de aula um trabalhador desmotivado, um professor mal remunerado, sem condições para poder desenvolver o seu trabalho, é um fator que vai implicar, sim, na qualidade do ensino. Isso é um fato. o governo federal também, hoje, aqui no nosso país, não valoriza mesmo. Aí é pior ainda. No governo do estado de São Paulo, as coisas estão ruins. No âmbito federal, o incentivo que o governo federal dá aos professores é quase que zero. Esse é um ponto. Agora, com relação à educação, eu acho que o método talvez mais, que teria mais sucesso, talvez seria o método do Paulo Freire. O Paulo Freire, em resumo, vai dizer o seguinte, que a gente aprende a partir da realidade. Então, o que talvez tenha faltado na escola onde nós estudamos, e o que talvez tenha faltado muito, tenha sido a gente aprender a partir da nossa realidade. O Paulo Freire trazia muito isso. Muitas pessoas conseguiram aprender a partir... Eu moro... Então, quando a gente for aprender matemática, por exemplo, nós vamos falar, olha, se um trabalhador ganha dois mil reais, se o preço do feijão, se a inflação aumenta, o feijão que custava, o saco de feijão que custava oito, sofreu uma... A inflação fez com que o preço daquele saco de feijão subisse para tanto. Quantos reais sobra para o trabalhador se ele comprar dez sacos de feijão, cinco sacos de feijão? Eu acho que isso ajuda você a compreender a sua realidade. Estou dando um exemplo do ensino de matemática, mas em todas as outras disciplinas você poderia trabalhar o método Paulo Freire, inclusive fazendo um trabalho de interdisciplinariedade. Eu acho que esse seria um dos caminhos para a educação. O primeiro deles, a valorização dos professores. O segundo caminho, aplicar o método Paulo Freire quando for possível. O terceiro, eu acho que é capacitar os professores e dar condições para o uso das tecnologias. Porque provavelmente hoje uma criança... A minha filha, por exemplo, hoje ela está com sete, mas aos cinco anos de idade ela já não usava o celular ou antes. E aí, como é que você faz hoje nas escolas em que ainda há... Talvez você esteja modificando um pouco, mas em que ainda há lousa, giz e esse é o método. Eu acho que é preciso também utilizar as tecnologias, entender a linguagem dos jovens, das crianças. Eu acho que isso é necessário, mas é preciso que dê condições. Não dá só para implementar a tecnologia e também não dá as condições para que o professor possa utilizar. Sim. Acho que é isso. É. Tentar também usufruir outros espaços na escola, não ficar limitado só dentro de uma sala, porque as escolas públicas que você vê hoje se assemelham mais com aqueles Fundação Casa, onde, tipo, não é verdade? Que, tipo, parece tudo em... Eles tratam os alunos como se fossem uns bandidos mesmo. É meio estranho para quem olha assim de fora. Não é um negócio, tipo, oh, que legal, vamos ir para a escola. Tipo, é de paredão, grade e, tipo, e aquele monte de gente querendo sair. Um atrás do outro, né? Assim, uma fileira militar, né? É. É um negócio, tipo, para mim, assim, no meu ponto de vista, está tudo errado. Tem que, tipo, começar tudo de novo, entendeu? Muito estranho. Eu fiz uma pós-graduação no Mackenzie em Direito e Processo do Trabalho, só para ilustrar, né? Vamos falar assim, ah, mas nas escolas da elite é assim que funciona. Não, não é. Eu tive a oportunidade de frequentar o Mackenzie, o Mackenzie não é uma faculdade para quem tem um baixo poder aquisitivo, né? Eu consegui uma bolsa, consegui estudar ali, etc. Mas nós não sentávamos um atrás do outro, nós sentávamos todos do lado, fazia um semicírculo. Um semicírculo. Um semicírculo. perguntar um pouco como é que se dá o ensino, inclusive, nas escolas de alto padrão. Esse conceito de um atrás do outro, o professor fala e a gente só recebe aquela informação, acredito que já esteja ultracassado, né? Esse método precisa ser revisto. É, e uma outra coisa que eu também questiono, assim, eu não entendo o porquê isso não aconteceu, talvez, vamos fazer um questionamento do governo do PT. Por que que eu entendo que o PT ele focou em ajudar as pessoas que queriam se formar com FIES, tal, entre outros programas? Mas eu não entendo, já que o PT estava, tipo, ganhando as eleições, por que que não teve um projeto de investimento da mesma forma que eles investem em faculdades públicas, federais, não tivesse esse mesmo, essa mesma forma de ensinar nos ensinos primários e ensino médio? Porque parece que deixa os, que eu acredito que seriam os principais, né? Porque a pessoa não precisa, não, necessariamente, se formar no ensino superior, ela pode fazer qualquer outra coisa, sendo que ela já tem uma base de uma educação boa, não é não? Tipo, eu não entendo que, tipo, ninguém nunca questionou, não, pessoas questionam isso, mas não foi feito, né? O que que você acha disso, mano? A questão da educação, Wilbert, ela está muito hoje nas mãos, ela está muito nas mãos dos municípios e dos governos estaduais, então, por mais que o governo federal delimite as regras, por exemplo, do Fundeb, né? Que é o fundo lá que você manda recurso para as escolas. Quem vai administrar isso no âmbito das escolas estaduais é o governo, são os governos estaduais, o governo de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, foi muito mal administrado, né? Você não usa esses recursos para valorização do professor, como eu disse, né? E também no âmbito municipal, porque as escolas primárias, se eu não me engano, do berçário até o, acho que o quinto ano, é responsabilidade dos municípios. Então, por mais que você tenha o governo do PT à frente, o governo federal seja do PT, nos estados e municípios a realidade pode ser diferente. Então, tem a ver também com as administrações. Então, essa seria a crítica que eu faço. Agora, quando você fala de universidade, principalmente as universidades federais, é inegável que o Partido dos Trabalhadores fez muito mais do que qualquer outro governo. Você pega, por exemplo, quantas universidades foram construídas no período de Fernando Henrique Cardoso. Não foram dez. Não foi. Com absoluta certeza. E eu acho que eu estou falando números orbitantes aqui. Ao passo que, no governo Lula, um operário metalúrgico, o pessoal gosta de falar que o Lula é analfabeto, foi o cara que mais criou universidade nesse país. A quantidade de mestres, doutores, as possibilidades que nós tivemos das pessoas irem para a universidade cresceu de forma, assim, espantosa. Ao passo que você viu o filho da empregada doméstica se tornar médico, advogado, engenheiro. E não necessariamente, como você disse, que uma pessoa tem que passar por um curso universitário. Eu não preciso. Se eu não quiser, eu não tenho que fazer isso. Não é uma necessidade. Não. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje na nossa sociedade é que as pessoas que passam a ter um padrão de vida um pouco melhor são aquelas que passam por um curso universitário. Não todos, né? Nós temos muitos mestres e doutores que hoje estão desempregados. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que têm um padrão de vida um pouco melhor são as que conseguiram investir nos seus estudos. O que nós precisaríamos, de fato, seriam governos sérios que proporcionassem empregos de qualidade para toda a população e que ela pudesse escolher. Olha, se eu não quiser fazer um curso universitário, não tem problema, mas a diferença entre o meu salário e de um advogado, de um médico, de um engenheiro, não vai ser tão exorbitante assim. Vai ser uma diferença pequena. Porque o trabalho que eu faço também é importante para a sociedade. Aí também passa, por exemplo, pela luta dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que fazer uma luta séria e muitas das vezes necessidade de greve, enfrentamento, para melhorar a qualidade do seu salário. A gente volta naquela questão da importância da organização dos trabalhadores e isso também é política. Voltando na questão da educação, por que o PT não fez com que nós tivéssemos uma qualidade de ensino? Melhor, uma pergunta melhor. Talvez, deixa eu tentar refazer a pergunta. como então se nós dois reconhecemos que há um problema no ensino fundamental e no ensino primário? Há um problema, muito fraco, salário baixo. Como então fazer que, você falou, quem toma conta é os governadores ou os municípios? Como fazer que esses municípios e esses governos criam projetos de melhorias para as escolas, entendeu? que mudem a escola? Como fazer? Igual você foi candidato a prefeito, né? Você tinha uma proposta ou era tipo... Tínhamos uma plataforma. Bom, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, como fazer? Escolhendo bons governos, escolhendo governos que tenham propostas para resolver o problema da educação. O governo federal, quando era comandado pelo PT, resolveu o problema da educação, ao passo que nós tivemos oportunidade para as pessoas ingressarem numa universidade. Para melhorar, de fato, a educação, seja ela do ensino básico, ensino médio, eu acho que seria necessário elegermos bons governantes nos estados e nos municípios. Nós tínhamos, aqui no município de Nova Odessa, quando eu fui eleito, uma plataforma. Quando a gente falava em educação, nós falávamos, por exemplo, em fazer com que a maioria das escolas fosse de ensino integral e que as escolas fossem equipadas. então nós teríamos ali tudo que existe, por exemplo, ou pelo menos tentaríamos fazer isso, tudo que existe, por exemplo, numa escola particular, que hoje, infelizmente, escolas particulares têm uma qualidade de ensino um pouco melhor do que a do ensino público. E há condições para fazer isso porque há recursos, recursos do Fundeb. É uma questão de prioridade dos governos, onde é que o governo vai investir. E aí, quando a gente fala de educação de qualidade, quando a gente fala de educação, nós temos várias frentes. Por exemplo, no município de Campinas, você tem um déficit enorme com relação às crianças que estão esperando o creche. Aqui em Nova Odessa, o atual governo, embora a minha proposta seja diferente da dele, eles estão conseguindo zerar esse déficit. Eu tive uma conversa recentemente com o secretário de educação e ele falou, olha, nós temos um problema aqui, existem 200 crianças hoje que não tem, que estão fora da creche, mas até o meio do ano nós vamos resolver esse problema. Nós vamos resolver como? Vamos usar o dinheiro público para construir mais creches, mas se a gente não tem, nós vamos então contratar creches particulares e vamos subsidiar para que aquela criança possa ir para a creche. Quando a gente fala de, quando a gente está falando de educação, nós estamos falando de várias frentes. Nós estamos falando inclusive do berçário, de creche, para que os pais possam trabalhar, possam ter onde deixar os seus filhos. nós tínhamos uma plataforma. Então, como é que a gente resolve o problema da educação na minha concepção? Escolhendo bons governos. E como é que os professores resolvem o problema da qualidade de vida? É se organizando, se organizando nos instrumentos que eles têm à sua disposição, dentre eles os sindicatos. Pressionar o governo é necessário, seja o governo do PT, do PSDB, seja que governo for. O Frei Beto vai dizer uma frase que a gente gosta muito, porque, assim, governo é que nem feijão. Só funciona na pressão. Então, para existir qualidade, é preciso fazer pressão. A pressão vai ser sempre necessária. É. É isso aí, cara. E quem é o atual prefeito de Novo Dessa? Desculpa, eu não sei. Eu vou falar o apelido, que ele é conhecido aqui como Leitinho. Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar. Leitinho foi vereador, né? Ele tem um... Ele é relacionado alguma coisa com animais, ele é... Isso, ele é veterinário, médico veterinário, e ele tem uma atuação forte em defesa dos animais, né? Legal. E era um crítico do governo anterior. Quando ele era vereador, ele era um crítico, né? E aí, a atuação parlamentar dele de vários anos deu a ele o prestígio que ele precisava para ser eleito. acho que há alguns erros que precisam ser corrigidos nesse governo, mas também não acho que é o pior governo, né? Ah, que bom. Há passos importantes. Inclusive, essa questão, por exemplo, da educação aqui no município. O problema é que a questão da educação hoje, de vários outros temas, é um pouco também a questão da pandemia, né? Então, estava para voltar tudo, agora, com esse surto de Covid novamente, com a questão da Ômicro, não dá para saber se volta, se não volta. Então, tem todos esses problemas. E como que está a pandemia aí na região? Está forte, alarmante, né? Os casos de pessoas contaminadas crescendo novamente. Hoje, por exemplo, um colega acabou de dizer aqui no grupo que nós temos, o grupo dos advogados, que acabou sendo contaminado. Assim, nós conhecemos várias pessoas, e eu, particularmente, com muita tristeza, conheço muitas pessoas que vieram a falecer em razão da Covid. Alguns até que negavam, por exemplo, a importância da vacina. Sim. Nós estamos numa situação alarmante, um momento crítico da nossa sociedade, do mundo, né? É preciso repensar. Sim. Vamos ver como que vai ser daqui uns 20 anos, como que a gente vai enxergar toda essa situação que a gente está vivendo. É, a história, ela julga, né? A história vai mostrar o que aconteceu e qual foi o comportamento da população e dos governos nesse período. Esperamos superar essa crise, com certeza. Mas a história vai mostrar, isso aí vai estar tudo registrado na história, nos anais. Livros de história vão dizer qual foi o comportamento desse, daquele governo diante de uma crise sanitária. Sim. Tem mais alguma coisa, Obero, que você queria falar? Como que está seu tempo aí? Não, Wilbert, eu, na verdade, eu estava bastante ansioso por esse bate-papo, né? Sim. E, muito contente por poder falar com você, falar um pouco das minhas experiências, né? Na verdade, o meu dia-a-dia, se eu fosse falar alguma coisa, se eu falasse, o que mais você quer falar? Se eu falasse do nosso dia-a-dia, é um dia-a-dia de defesa dos trabalhadores, né? Eu advogo, como eu já disse no início, para um sindicato, constantemente, nós estamos aqui defendendo trabalhadores que foram demitidos, não receberam suas verbas decisórias, né? Trabalhadores que... Eu dei um Google no seu nome para me dar uma stalkeada em você, eu falei, deixa eu ver o que o Beruco está fazendo, né? Antes de chegar lá. Eu vi que tem vários casos que você já trabalhou, né? Mais de 600, é isso? É, tem bastante, tem vários processos. 668, para ser mais exato. 668, é isso? Eu não sei, não sei dizer. Porque a maioria deles também, eu estou na procuração, não são todos os processos em que eu atuo, mas eu estou na procuração. Por exemplo, eu entro com um processo e o meu nome consta dessa procuração, assim como vai constar dos demais advogados do sindicato, mesmo que eles não atuem nesse processo em que eu estou atuando. Ah, então eu vou estar em muitos processos, se acontecer alguma coisa com aquele advogado, como o meu nome está na procuração, eu posso atuar, né? Ah, hoje ele ficou doente, não tem como fazer aquela audiência, eu vou lá e faço porque eu estou habilitado a fazer a audiência para ele. Já atuei em vários processos, não sei dizer exatamente a quantidade, de quantos, mas o nosso dia a dia é esse, é um dia a dia de tentar reparar as injustiças que foram feitas com os trabalhadores, né? O trabalhador sai aí lesionado da empresa, trabalha 20 anos dentro de uma empresa e sai com um problema de coluna, sai com uma epicondilite, um problema no cotovelo, síndrome do túnel do carpo, no punho, né? Se ele faz muitos movimentos repetitivos e etc. E aí, então, ele entra com uma ação, ele nos procura para entrar com uma ação para procurar ser reparado por aquela doença que ele adquiriu no ambiente de trabalho. E estou dizendo isso porque, a partir do ano de 2017, com a reforma trabalhista, os trabalhadores passaram a ter muita dificuldade. Alguns trabalhadores que ingressaram com a ação para tentar ter reparado aquela situação danosa acabaram perdendo o processo e, em razão de perder o processo, foram condenados a pagar, por exemplo, custas, honorários de perito e honorários de advogado da empresa. Algo que nunca tinha acontecido na história do país, na história do direito do trabalho. Era algo, assim, impensável. A reforma trabalhista trouxe esses complicadores. os metalúrgicos têm uma convenção. Convenção seria um acordo. E a convenção é como se fosse lei. Lei entre as partes. Existe uma cláusula na nossa convenção que garante estabilidade até a aposentadoria para o trabalhador lesionado. Um trabalhador sofreu um acidente e não pode mais fazer a função que ele fazia. Essa cláusula garante para ele uma estabilidade até a aposentadoria. Até ele aposentar, a empresa não vai poder mandar ele embora. Acontece que a reforma trabalhista e até mesmo o Supremo Tribunal Federal antes, acabou com o princípio que nós chamávamos de princípio da ultratividade das normas. Significa dizer o seguinte, se o patrão não quiser assinar o acordo, não quiser assinar a convenção coletiva, vai sempre valer a última convenção assinada. Ele não quis assinar essa, não importa. Se nós temos uma convenção assinada lá no ano de 2005, aquela convenção está valendo. Então, essa cláusula está em vigor. A reforma trabalhista acabou com isso. O STF acabou com isso. o que significa que muitos patrões deixaram de assinar as convenções com os metalúrgicos e muitos trabalhadores lesionados perderam seus empregos. Estou dizendo assim, qual é a nossa batalha diária? Qual é a batalha diária hoje do Thiago Beroco como advogado? Nosso cachorro está latindo aqui porque eu estou em casa. Ah, tranquilo. Então, se eu quisesse dizer mais alguma coisa, dizer isso, que nós estamos vivendo um período sombrio na história do país, mas que eu acredito que nós vamos superar. Vamos superar pela consciência nas urnas e depois das urnas nós vamos superar também fazendo o enfrentamento necessário. Aquela pressãozinha que eu falei, independente do governo que for eleito, eu acredito que os trabalhadores vão entender que para melhorar qualquer coisa na vida, seja no ambiente de trabalho, em casa, no bairro, na cidade, vai ser preciso se organizar. Outro dia eu estava pensando que, tipo, a gente, não sei, meu ponto de vista, a gente tem que parar de olhar para pessoas, para políticos e começar a olhar para os projetos deles. Qual é o melhor projeto? O que mais, tipo, me atrai? O que mais vai ajudar eu e minha comunidade? Entendeu? E, tipo, a gente ainda está muito preso à figura, né, mano? É, nós vivemos ainda num país de voto de cabreço, de coleguismo, num país, eu costumo dizer que as eleições, elas são muito bairristas. O que é bairrista, né? Eu voto no cara para se eu conhecer, eu voto naquela pessoa porque é meu conhecido, é meu amigo, porque mora aqui no bairro, porque mora aqui na cidade, né? Sem avaliar se realmente o projeto dele é bom ou não. Vou votar, inclusive, esse é o tal do voto de cabreço, né, que é o pior deles. Vou votar porque o cara conseguiu fazer com que a minha filha que estava doente passasse na frente lá na fila do hospital. Vota em troco de favor. E aí faz um grande mal para a sociedade porque a gente acaba elegendo pessoas que têm realmente esse compromisso, o compromisso de fazer favorzinhos. E não o compromisso de, por exemplo, votar contra a reforma trabalhista. não o compromisso, por exemplo, de votar por um projeto que acabe com a reforma da Previdência e que você consiga se aposentar quando você já estiver cansado. Não ter que trabalhar até morrer. A gente não pode votar em deputado, em senador, em presidente porque ele me ajudou em algum momento da vida. Nós temos que votar nas pessoas porque elas trazem um projeto de sociedade que não vai beneficiar apenas a mim, mas a todos. A todos, de modo geral. E o que você sente nesses últimos anos? Você acha que a galera está se conscientizando mais? Tipo, as pessoas... Ou você acha que a gente está ainda numa queda? Olha, é difícil responder essa pergunta e talvez uma parte da resposta estaria... Como eu disse, política não é só aquilo que acontece no período eleitoral, mas ela reflete muito. como as pessoas pensam. Nós poderíamos ver, por exemplo, o que foi as últimas eleições presidenciais. O congresso que nós temos. Nós temos um congresso conservador, um presidente conservador, um presidente que ataca os direitos das pessoas, que nega a vacina, que... Enfim, isso reflete um pouco a mentalidade de uma parcela da população, que eu acho que é ruim. é porque quando você escolhe, por exemplo, um homem como Bolsonaro, você está escolhendo uma pessoa, você está dizendo que você é a favor da homofobia, que você é a favor de um cara que fala que é racista, de um cara que é contra pobre, você é a favor de um cara que é a favor que as pessoas andem armadas, você é a favor de uma pessoa que coloca no Ministério da Educação, um homem que vai dizer, por exemplo, que as pessoas com deficiência atrapalham. Então, eu acho que, assim, pode ser que os nossos governantes, aqueles que foram eleitos, reflitam um pouco a concepção política da sociedade. Por outro lado, nós temos uma mídia extremamente manipuladora. hoje a mídia, a Rede Globo, por exemplo, bate no Bolsonaro, mas ela tem uma culpa significativa na vitória dele. Ela mesmo incentivou por muito tempo, por exemplo, que o único candidato em condições de vencer o Bolsonaro era o candidato do PT. E ela incentivou o voto antipetista. Então, eu acho que, assim, como é que está a consciência política das pessoas? Eu acredito e quero acreditar nisso que está ou irá melhorar, que as pessoas serão mais humanas e vão pensar mais umas nas outras. E, se isso se concretizar, significa que nós não teremos mais esse governo que nós temos hoje. Nós teremos uma condição melhor. Mas não apenas isso, que consciência política não é apenas votar. acredito e quero acreditar que após as eleições e antes mesmo disso, como eu disse para você, as pessoas comecem a se organizar para lutar pelos seus direitos. Então, nós teremos uma consciência política de fato. Total, cara. Para terminar, a gente está com quanto tempo aqui já? Quase uma hora e meia por aí? Eu acho que nós começamos um pouco antes das quatro horas, né? É, isso aí. Eu falo muito, né, cara? Eu fico falando, mas eu falo, falo, não falo nada, né? Fala, fala sim. Você sempre foi o educador, né, Berô? Não, imagina. Eu tenho um colega que fala que eu sou bom de enrolar. Você é bom de enrolar, se precisar enrolar, a gente te chama, você enrola bem. Cara, eu sempre soube, estava falando para a minha companheira, que eu sempre soube que você iria atuar na frente das pessoas para representá-las de alguma forma. Eu acho que eu falei para você isso quando eu estava na escola e que você falou do Grêmio Estudantil e o primeiro Grêmio, só para deixar aí os records da Escola Maestro Germano Benincaso, foi o nosso Grêmio, né, que ganhou, né? Foi. Você lembra o nome? Eu tenho um nome aqui, que morre a cabo. É que eu participei de várias chapas de Grêmio, né? Eu fiz, eu fiz, eu participei de muitas. O primeiro foi o nosso. O primeiro foi o nosso que chamava, eu sei aqui, vamos ver se você lembra. Consciência Jovem? Aê! Eu lembro e eu lembro que você era um orador, aí estavam todos meus amigos lá, né? Eu acho que eu era diretor de esporte, organizei uma caminhada na fazenda do governo, não sei se você lembra. Foi, foi muito bacana, é verdade, foi mesmo. Todo mundo. E tipo, foi o momento que eu acho que eu comecei a ter noção sobre política, assim, né? Tipo, é bem legal, né? Sim, o Grêmio é um espaço fantástico, né? Mas, além do Grêmio, também as organizações estudantis, né? Que é importante, porque aí nas organizações estudantis, os alunos passam a ter contato, não apenas com aqueles da mesma escola, mas de outras escolas da cidade também, do estado, né? Aí tem os encontros municipais, estaduais, nacionais, né? Mas o Grêmio é o início e é muito bacana, né? Que ajuda a despertar. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. E, Oberon, uma curiosidade que eu tenho, sua família é de americana, americana ou vocês vieram de outro lugar? De onde é as suas raízes? Eu nasci no município de Americana, né? O meu pai americanense, né? Daquele raiz mesmo, né? E depois me erradiquei aqui em Nova Odessa e acolhi essa cidade como sendo a cidade do coração mesmo, né? Uma cidade muito gostosa de se viver, o paraíso do verde. Mas eu vim de Americana, meu pai daqui do estado de São Paulo veio de Santa Fé do Sul, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Pro lado mais oeste. Isso. Minha mãe nasceu em Americana, nasceu no município de Americana também, minha mãe. E a minha descendência é do lado do meu pai, é italiana, né? Meu avô é filho de italiano. Meu bisavô italiano veio... Se eu não me engano, foi ali na divisa do Mato Grosso mesmo. Entre Mato Grosso e São Paulo, ali ele se instalou e o meu sobrenome, por exemplo, não era para ser Beroco com B de bola. Era para ser Beroco com D de W, porque o sobrenome do meu bisavô era Beroco, veio da Itália, mas foi... O meu avô foi registrado errado aqui. E do lado da minha mãe, a minha bisavó era espanhola, me lembro dela, viva, ela morava no fundo da casa da minha avó e o fundo da casa da minha avó depois virou a cozinha da minha casa, depois que ela faleceu, enfim, tem uma história... Era uma situação de muita pobreza e o meu avô fez dois cômodos para a gente morar e não tinha como ter a cozinha e aí minha bisavó tinha falecido e ele transformou o quarto dela, que era um cômodo só, transformou tudo aquilo numa cozinha. Que legal. Ela era espanhola, espanhola, assim, de falar e a gente não ia entender. Então, a minha descendência é italiana e espanhola, mas eu sou latino-americano, nascido no estado de São Paulo, na cidade de Americana. Mas você não sabe nenhuma raiz sua que seja do Brasil? Você acredita que você tem alguma raiz indígena ou até mesmo africana? Não sei. Eu acho que todos temos. A minha avó... Porque, na verdade, são dois avós de cada lado. São quatro. Então, eu falei do meu avô. Eu falei dos dois avós. Do meu avô. O avô, o pai do meu pai e o pai da minha mãe. É que isso não é muita coisa para falar, mas o pai da minha avó paterna é de Portugal. Certo. Só que aí eu não sei... Eu não sei dizer se ele, de fato, era português ou se era o pai dele. Então, assim, a minha avó é de Portugal. A minha avó paterna. Sim. E a minha... A mãe da minha avó materna é uma história é uma história um pouco confusa. Diz que a minha bisavó materna foi criada por índios. Sim. Bugres. Então, a minha raiz. Tem essa raiz, sim. Uma parte. Essa raiz. Mas aí existem histórias que elas vão se perdendo, né? Se a gente não sai para fazer a busca, a pesquisa, ela se perde mesmo. Sim. Principalmente dessas situações cuja exploração é maior, né? Sim. A história dos indígenas, dos negros, elas vão se perdendo e é um erro. É um erro da minha parte não buscar compreender um pouco melhor isso também. Sim. É uma boa forma é tipo começar a fazer a árvore genealógica, né? Tipo, aí você vai montando, vai buscando nos cartórios e tal. Eu comecei a fazer a minha. Começou? É. E aí? Foi parar na onde? Então, de um lado eu consegui encontrar meus bisavós. Não, é. Bisavós. E do outro até o tataravó. Puxa! É. Só que até... Só que aí. E são todos lá da Bahia. Todos da Bahia? Todos da Bahia. Puxa, que bacana. Que bacana. Né? Aí eu queria ir mais a fundo, né? Mas não conseguia, né? Não tinha informações. Aí eu fui... O ano passado eu fui para... Aí para o Brasil e aí eu fui para a Bahia visitar meus avós lá de onde meus pais vieram. Aí eu comecei a conversar com várias pessoas. Eu encontrei tio-avô de 91 anos. Nossa! Um outro de 99 anos. Todos lúcidos, assim, falando tudo. Aí eles me passaram informações da mãe deles que eu não tinha. Aí eu estou anotando tudo, entendeu? Bem interessante. Nossa! Que bacana! Eu deveria começar a iniciar esse projeto aí. É muito importante, né? As nossas raízes. Que eu fiz foi... Não sei se você já ouviu falar daquele teste do DNA que ele busca suas raízes tipo de 400 anos atrás, assim? Não, nunca ouviu falar. Então, tem um aqui que chama MyHeritage que é o nome do site e tal. Aí eu fiz ele e eu consegui buscar de onde são realmente minhas raízes. E, tipo, eu tenho porcentagem indígena, outra do norte da África e outra da Europa também, ali do norte de Portugal e Espanha. Entendi. E aí tem as porcentagens certinho, assim. É bem misturado, cara. Você faz o exame de sangue e sai no DNA, é isso? Não, pela saliva. Eu fiz... Pela saliva. É, eu comprei o negócio, eles mandam na minha casa tipo um cotonete, aí eu passo tudo certinho dentro da mucosa, assim, fecho e mando de volta. Aí depois de uns três, três semanas, assim, eu entro no site, aí vai ter um tipo um profile lá com todos os meus dados e aí mostra tudo, de onde vem minha descendência, tudo. Eu consegui achar até 1600 que veio Portugal e Espanha mesmo. Que é onde foi colonizado, né? Tipo, veio os portugueses aí possivelmente esses portugueses se relacionaram com os africanos que estavam no Brasil e os indígenas e virou toda essa mistura aí. Sim. É bem interessante. Muito legal, muito legal. É bom porque a gente vai conhecendo a nossa história, né? Sim. Vai se entendendo também, né? Talvez alguns comportamentos e tal. Sim, eu acredito nisso. Wilbert, queria te agradecer imensamente aí pelo papo e dizer que, na verdade, mais do que uma conversa aqui, eu matei a saudade. Ah, que legal, cara. Leonardo Boff fala que a gente precisa mudar para continuar sendo o mesmo, né? Fisicamente, você mudou, é claro que você amadureceu muito, né? É visível, é claro, né? O tempo faria com que isso acontecesse, mas você mudou para muito melhor, né? Uma pessoa com muito conhecimento, uma visão muito ampla. Eu fiquei muito feliz em saber dessa tua condição hoje, de um olhar crítico, de estar bem, né? De estar bem, e estar bem é isso, né? É ter essa visão crítica, é se relacionar bem com as pessoas, com o mundo, né? E é isso, eu fiquei extremamente feliz. Nós havíamos conversado só por mensagem, né? Voz, assim, mas não, não assim, quero que se houver alguma coisa, se existir a possibilidade, a oportunidade, passando essa pandemia, quem sabe um dia eu possa te visitar aí na Irlanda. Bom, será muito bem-vindo, vou te mostrar todos os picos aqui, é bem bonito aqui. É igual a Nova Odessa aí, é tudo verde. Ah, então, beleza, vou estar em casa. Ai, que legal, cara. Ó, muito obrigado de novo, eu também estou extremamente feliz de ter falado com você, eu sempre penso, tipo, em você, assim, pô, o Beroco, era um cara da hora, assim, que eu admiro, por, pela sua, por você tomar frente e fazer as coisas, entendeu? Não ficar, tipo, esperando e tal. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acomoda, né, cara? Tipo, às vezes é tão dura, que às vezes a gente ainda vai ter que ficar cobrando, é foda, e você, tipo, tem isso, né, isso é bem legal. Parabéns. É, a gente faz isso em conjunto aqui, mas, obrigado, obrigado mesmo. Vamos voltar, nos falar, se possível. Vamos, vamos, quando eu voltar para o Brasil, vou dar uma passadinha aí, aí quem sabe a gente não se encontra. Com certeza, com certeza, você vindo para cá me dá um toque. Você toma? Tomo, eu sou flex. Demorou. Tu gosta de café também? Vixe, café, as variedades, eu não sei os nomes, porque eu não sou um apreciador, eu não sou um cara que degusta, assim, vocês têm um paladar mais refinado, né? Sim. Cerveja, né? Cerveja é uma que vai da outra, mas, tudo dela. Legal, mas é isso, vou encerrar o papo aqui, mais uma vez, muito obrigado, e precisar, só dar um toque. Beleza, Hilbert, obrigado, um abraço, tudo de bom. Falou, cara, tchau, tchau. Grandão, de cima aqui, fala sobre a situação dos operários, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu não sei nem se essa foto é real, mas pela pesquisa que nós fizemos, era a situação dos trabalhadores na época, sem nenhum tipo de proteção, era a situação de falta de segurança em que os trabalhadores viviam, se eu não me engano, na década de 30, nos Estados Unidos, né? Sim. É algo, talvez aqui no Brasil, não é algo que a gente esteja acostumado a ver no dia a dia, mas tem também uma falta de segurança muito grande, né? Porque uma obra grande como essa, ela vai ser executada por uma grande empresa, que em tese deveria seguir as regras de saúde e segurança do trabalho, né? Então não poderia ser dessa forma como era antes, mas durante muitos anos foi assim. Esse cartaz aqui embaixo chama-se o quarto estado, né? Falaria de uma situação onde os trabalhadores estariam no poder, né? O poder estaria com os trabalhadores, o nome dele foi dado quarto estado, que antes da Revolução Francesa, você tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? No período da Revolução Francesa, que era a burguesia, o clero e a monarquia. E aqui, de cima, essa menina aqui, é uma foto famosa do Sebastião Salgado, né? Uma foto que ele tirou junto ao Movimento Sem Terra, retratando a situação do povo naquele período, né? Uma situação de pobreza. Esse último cartaz aqui fala do Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, foi uma atividade que aconteceu no ano de 2006. Perfeito. Enfim, é as minhas reflexões aí.